Música Tuiteiros do Brasil, dia 18 de maio, é o dia nacional contra a exploração sexual infanto-juvenil. Vamos colaborar, falar para os seus seguidores, com a galera que segue vocês, vamos twittar, jogo da velha, carinho de verdade, vamos abraçar essa causa, vamos twittar, vamos espalhar para a galera, já passou de 50 mil twitters, e a gente quer chegar até o dia 18, que é o dia nacional contra a exploração sexual infanto-juvenil, a gente quer passar dos 100 mil tweets. Então vamos lá, conta com sua ajuda, colabora, twitta, manda para os fã-clubes, manda para a galera que vocês seguem, que é a causa nobre, jogo da velha, carinho de verdade. Um gesto simples pode mudar a nossa realidade hoje em dia, que infelizmente ela existe, e ela está presente na vida de muitos jovens e adolescentes. Bota lá no Twitter, jogo da velha, carinho de verdade, e vamos abraçar essa causa, que eu já abracei. Oi galera, eu estou aqui para pedir a ajuda de vocês para a campanha contra a exploração sexual infanto-juvenil, é muito fácil, é só twittar, botar joguinho da velha, carinho de verdade, e a gente precisa chegar a 100 mil tweets até dia 18 de maio, que é o dia nacional contra a exploração infanto-juvenil. E a gente já chegou a mais de 50 mil tweets, e a gente só precisa de você para a gente conseguir a mais de 100 mil. Vamos lá! Você já twittou hoje? Vamos twittar galera, estou aqui para convidar todo mundo para twittar. Jogo da velha, carinho de verdade. Dia 18 de maio é o dia nacional de combate à exploração sexual da criança e do adolescente. é a nossa campanha já tem mais de 50 mil twitters. A gente precisa de 100 mil, ou mais. Não fique fora dessa. Vai lá, twitter, jogo da velha, carinho de verdade. Nosso mundo é lindo e está evoluindo, graças a Deus, mas ainda tem muita coisa errada. E uma dessas coisas é a exploração sexual contra criança e adolescente. Definitivamente não. Já era para ter terminado. Vamos acabar com isso. Só falta 50 mil twitters. E até 18 de maio, vamos dobrar isso. Conto com você, viu? Oi galera, eu estou aqui para agradecer a todos vocês que abraçaram essa campanha junto comigo, a campanha Carinho de Verdade. Eu queria dizer que a gente já conseguiu chegar nos 50 mil tweets, mas agora a nossa meta é outra. A gente quer bater os 100 mil tweets até o dia 18 de maio, que é o dia nacional de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. E para ajudar é muito fácil. Basta você twittar, hashtag Carinho de Verdade. A campanha Carinho de Verdade contra a exploração sexual de crianças e adolescentes precisa de você. Carinho de verdade, um gesto contra a exploração sexual. Abraça essa causa. Legenda Adriana Zanotto